O teste é rápido e o resultado sai em meia hora, minutos valiosos que podem fazer toda a diferença para o caso de um resultado positivo. O Pedro realiza o teste duas vezes por ano e reconhece a importância da prevenção. Covid chegou, mas doença sexualmente transmitível não foi embora, continua, permanece e é importante a gente sempre estar alerta, é importante a gente sempre estar atento ao que pode acontecer, porque é perigoso e pega. É que durante o mês de julho a Secretaria Municipal promove a campanha Júlio Amarelo, de prevenção e combate às hepatites virais. Devido a pandemia, as ações presenciais de combate à doença não serão realizadas, com exceção dos testes rápidos. Nós pedimos que as pessoas não compartilhem materiais que tenham fluidos sanguíneos, como no caso aparelhos de barbear, aparelhos de manicure, qualquer perfuro cortante que possa ter contato com o sangue de outras pessoas, você não deve compartilhar. A hepatite é a inflamação no fígado e os tipos mais comuns são causados pelos vírus A, B e C. Em Peratriz, no ano passado, foram 68 casos notificados e este ano já foram 9. Entre os testes realizados em 2019 foram, para a hepatite B foram feitos 1.861 testes, já a hepatite C, 1.860 pessoas realizaram a testagem. Em 2020, até o mês de junho, 418 pessoas realizaram o exame para os dois tipos de hepatites, B e C. Geralmente, neste mês, é trabalhado ações extramuros, no qual nós saímos aos locais para fazer testagem e aconselhar as pessoas a fazer prevenção e falar sobre a doença. Devido à pandemia, infelizmente, nós não vamos poder realizar dessa forma, mas é importante focar que nós estamos, sim, realizando os testes, tá? Caso você tenha interesse, procure o Complexo de Saúde do Parque Anhanguera para realizar. Caso você tenha interesse, procure o Complexo de Saúde do Parque Anhanguera para realizar.